Temos um mandato, mas importa dizê-lo claramente, ainda não temos um tratado. Esta será a nossa tarefa prioritária para os próximos seis meses, que queremos concluir o mais rapidamente possível. É imprescindível que a União se dote dos instrumentos e das políticas necessárias para fazer face aos novos desafios. Mas é também necessário que concentremos urgentemente a nossa atenção noutras prioridades da União. Eu não espero que qualquer pergunta seja aberta, porque o mandato é claro e detalhe, é inambíguo. Então eu não vejo por que devemos abrir as questões, para ser honestos. Não pode prevenir um Estado membro de fazer sobre a table as questões, os sujeis que ele concernere, que, segundo ele, são importantes e são urgente. Então, evidentemente, a França tem o direito de fazer isso e de sugere que a gente discute sobre a questão do alergiação e a questão da Turquia. Mas, quando mesmo, eu acho que é também o direito da Présidência de chamar de atenção dos uns e dos outros para nosso próprio ponto de vista sobre esse assunto. Lamentamos que tenha sido necessário para sete anos e mais uma presidência portuguesa, para se apostar de novo no diálogo de alto nível com a África. No limite, esta realidade demonstra, porventura, uma certa indiferença europeia em relação à África. Outros não esperam e beneficiam da apatia europeia.